Vocês estão vendo esse escudo aqui? Vocês estão vendo esse escudo aqui? Vocês estão vendo essa camisa aqui? Essa camisa aqui, meu velho! E verga varal, meu velho! Eu não sou de comemorar empate, não! Mas você, Palmeiras, a camisa de vocês, voa, voa longe, perto da camisa do Flamengo! Tá vendo essa estrela do Mundial aqui, de clubes? Vocês estão vendo aqui, eu vou esfregar na cara de vocês! Vocês estão vendo essa estrela aqui? Vocês nunca vão ter! Vocês nunca terão! Nunca! Se ferraram! Quiseram porque quiseram! Jogar com a garotada na base do Flamengo! E deram sorte! Deram sorte, meu velho! Vocês deram sorte de estar comentando sobre o jogo! Você que tá chegando aí, meu velho! Se inscreve no canal, por gentileza! Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo! Aciona o sininho da notificação! Amassa o like! Me segue no Instagram! Me segue no Twitter! Vou deixar os dois links das duas redes! Aqui no primeiro comentário fixado no ouvinte! Então se inscreve aí, meu velho! Calma aí, gente! Que jogo foi esse, gente? Olha, eu sei que nesse ano a gente teve a decisão da Supercopa, da Recopa, né? Mas eu não ficava tão tenso com o jogo do Flamengo faz um tempinho aí, velho! Cara, é literalmente contra tudo e contra todos, gente! Se a gente quiser ser campeão brasileiro, nós teremos que passar por cima da Covid, nós teremos que passar por cima do STJD, nós teremos que passar por cima da CBF e nós teremos que passar por cima de todos os clubes que nesse momento, eu afirmo pra vocês, querem a retaliação do Flamengo dentro da CBF. Então eu me sinto muito confortável pra chegar aqui e mandar um chupa palmeiras! Seus mau caráter! Que queria tirar vantagem jogando contra a garotada da base e a garotada deu um show! O que joga esse Hugo Souza? O que agarra o neném que é sacanagem! É sacanagem! O moleque agarra pra caralho! Que iria falar, mas tem criança me assistindo! O moleque joga muito! Olha, não quero ser injusto com o Diego Alves! Mas eu não sei se fosse o Diego Alves! Naquela bola do Luiz... O Diego Alves é eterno o ídolo da Nação Brunegra! Mas a defesa que esse garoto fez, na cabeçada do Luiz Aleno, foi sacanagem! O moleque agarra pra cacete! O moleque é gigante! E eu falava aqui pra vocês, hein? Com todo respeito ao Gabriel Batista, com todo respeito, Mas pra mim, quem tem que ser o goleiro do Flamengo é o Neneca! Tá aí, ó! Os jogadores do Palmeiras, toda hora chutando pro gol... Ah, é o terceiro goleiro deles! Não, é o quarto! Tem o Diego Alves, tem o César, tem o Gabriel Batista... Ele é o quarto! É o quarto goleiro dele! Vão chutar pro gol que vai entrar tudo, rapaziada! Ó, tomaram! Tomaram! Chutavam a bola, mas... Uh! 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 Tomaram! E deram sorte... Com aquele gol cagado desse tal de Patrick e de Paula, Que pra mim, não é nada demais! Não é nada demais! Cagada puro! O moleque chutou de forma totalmente aleatória! A bola ia na mão do Hugo Souza, desvia do Diago Marles e faz um gol! Seria um pecado... Se essa garotada sai de campo hoje com a derrota, Com aquele gol cagado! Desse Patrick e de Paula aí do Palmeiras! O gol do Flamengo, não! O gol do Flamengo foi uma jogada totalmente trabalhada! O moleque jogou pra Rascaeta, a Rascaeta correu! E o Paulo Nunes, sei lá, Que falou o Júnior! Não foi cruzamento, não! Foi passe do Rascaeta! Na medida pro Pedro! Na medida! Empatou logo em seguida! E vou dizer pra vocês! Se fosse o titular do Flamengo, era 3x1 de novo! Ou 4x1! Porque essa garotada merecia sair com a vitória do Chiqueiro! Da Arena Sandy Júnior! Do defendidinho do Palmeiras! Do defendidinho da CBF! Né? O que o Thiago Maia joga é brincarão com todo o respeito, mas você é banco! O Thiago Maia! O Thiago Maia joga uma barbaridade! O que joga... O Rascaeta jogou pra cacete hoje! Simplesmente escondeu a bola! O que joga o Gerson é brincadeira, meu velho! Teve um momento do jogo, não sei se vocês repararam, os jogadores do Palmeiras, eles desistiram de ir no Gerson! Porque chegava... Bate na massa! Bate na massa! Bate na massa! Né? Joga pra caralho! Vocês sabem o que eu queria falar, mas tem criança me assistindo, eu vou respeitar! Né? E o Lincoln aí, no segundo tempo, deu uma vacilada braba de costume ali... Mas ô Felipe, tu foi humilhado pelo Lincoln, meu velho! Tu tomou-lhe um come do Lincoln... Que eu vou te contar, meu parceiro! Tu entrou e eu... Eu vou entrar de primeiro! Tu tomou e foi humilhado pelo Lincoln! Foi humilhado! Queria, todo momento, botar intimidação nos jogadores do Flamengo... Aquele Guilherme Bala também, garoto de personalidade, né? Orientando, ó, corre pra cá, corre pra lá, volta aqui! Gostei do garoto! Ah, o time do Flamengo achou o time! Esse é o time! Tô de brincadeira! E o Felipe Melo ali no intervalo, hein? Já tava preparando o terreno, né? O Felipe Melo já tava preparando o terreno! Não porque isso é um jogo atípico, eles atrasaram, atrapalharam a nossa preparação, porque isso... Porque aqui, ó, Felipe Melo, o meu time tem 19 desfalques por Covid! 19 pessoas estão com o Covid! E ao todo, contando comissão técnica, contando delegação, dirigentes, massagista, até massagista, Ao todo, o Flamengo tem 41 casos de Covid! E vocês vêm me dar desculpinha na maior cara lavada, preparando o terreno pra uma possível não vitória do Palmeiras, senhor Felipe Melo! Que, por sinal, começou no Flamengo e deveria ter mais respeito com a instituição Clube de Regatas do Flamengo! Vocês nunca serão Flamengo! Vocês nunca terão... Tá vendo esse brasão aqui, ó? Atual... Respeita! É o atual campeão da Libertadores que entrou em campo! Ah, foi a garotada! Estão todos os garotos de parabéns! E a Zag, hein? Alô, seu Gustavo Henrique! Alô, seu Léo Pereira! Vocês abram os olhos de vocês! Que o Otávio e o Natan tão chegando aí, hein? Os moleques são bons pra caramba, hein? Vocês abrem os olhos de vocês, hein? Os moleques jogaram pra cacete! Bola na área, tira! Bola... Vou confessar um negócio aqui pra vocês. Contando todas as atuações do Flamengo, né? Nesse campeonato brasileiro, eu não me lembro de uma atuação, defensivamente falando, tão segura! Eu não me lembro! O gol do Palmeiras foi um gol... Ah, da abelhada! Teve a cabeçada do Luiz Adriano! Dane! Se tem um goleiro, ele tá lá pra agarrar! E muita competência da parte dele, ele agarrou! Mas tirando esse lance do Luiz Adriano, eu não me lembro rigorosamente de nenhuma chance clara do Palmeiras! Não lembro! Aquele chute cagado daquele moleque lá foi gol! Não teve! O Flamengo mereceu a vitória! Ah, mas o Palmeiras teve mais posse de bola! Posse de bola é na casa do Chapéu que ganha bola na rede! Teve uma chance que o Arrascaeta toca no Pedro, o Pedro devolve no Arrascaeta, Arrascaeta chuta pra fora! Agora, teve uma outra chance também, acho que foi do Lázaro, aí teve um rebote que o menino, o zagueiro pegou, passou rente à trave! No primeiro tempo, o Pedro, ele faz... Tem o chute do Pedro, tem o chute do Arrascaeta, que o Everton faz uma grande defesa! Então quem merecia sair da vitória desse jogo hoje era o Flamengo! Excelente atuação da garotada! E vocês, vocês são uma vergonha, Palmeiras! Vocês forçaram a entrar em campo contra um time que pode estar infectado! Vocês podem estar infectando, né? O Thiago Maia deu um negativo, enfim, podem estar positivos e ter passado por esses moleques de Palmeiras que ninguém pega mais esse raio desse vírus aí mas é por causa de vocês, Palmeiras! Vocês nos obrigaram a entrar em campo e a gente mostrou que aqui não tem só a contratação, aqui tem base, aqui tem raça, aqui tem honra, aqui tem caráter! E esses moleques que tiveram muito caráter hoje nem de campo, honraram o manto sagrado! Camisa joga sim, meu velho! A camisa entra em campo sim, meu velho! E quem é... Quem é a camisa do Palmeiras perto da torcida do Flamengo? Não é nada! Bate uma brisa, voa lá pros pastos! E a camisa do Flamengo ali! Pode bater bigorba, fica ali, paradinha! Se ferraram! Se ferraram! Isso aqui, meu velho! É Flamengo pra caramba! Deixa aí teu comentário sobre a partida! E ó! Alô, diretoria! Alô, Marco Braz! Tem que dar moral pro moleque! Tem que dar oportunidade pro moleque jogar nesse time aí! O Domi hoje ganhou um monte de opção! Já que ele ganhou um monte de opção! Não pode reclamar de jogador não! Guilherme Bala jogou pra cá! E ó! Ah! Mas é só um jogo! Um jogo vírgula! Você analisou o contexto do jogo? Eu vi gente no Twitter aí falando que o Flamengo ia tomar uma goleada! Flamenguista! Rubro negro! Falando que o Flamengo ia tomar uma goleada! Cês não acreditam num moleque? Não, porra! Cês não são flamenguistas! Desculpa alterar o ponto, gente! Mas isso é revoltante! Tem que acreditar! Pô, tu grita muito! Mas, gente! Cê tem que ficar revoltado com isso! O Rubro negro fala Ah, a gente vai tomar uma goleada hoje! Porra é essa! Desculpa aí! Que merda é essa, rapá? Fomos pra cima deles! Empatamos o jogo! Não sou de comemorar empate! Mas esse é o empate com o sabor da vitória! Valeu? Pelas circunstâncias! Pelo contexto! E agora vamos nos preparar! Vamos orar! Vamos torcer! Pra que dê tudo certo! Pra esse próximo confronto aí! É... No Del Valle! A rapaziada já testa negativo! Pelo menos os sete lá do Equador! E já entra em campo pra gente pegar esses três pontos no Maracanã! Fechou, galera? Tamo junto! Se inscreve no canal! Se inscreve no sininho da notificação! Amarça o like! Me segue no Twitter! Me segue no Instagram! Valeu! Vou deixar aqui os dois links! Do Twitter e do Instagram! No primeiro comentário fixado no vídeo! Se inscreve aqui! Valeu! Tamo junto! Saudações, Brunegras! Tchau!